Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da We Believe, podcast que ajuda você a aumentar o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. Temos aqui dois convidados especiais, que é a... Olá, eu sou a Cíntia, sócia e corretora da Conecta Vale. E Alberto, sócio da Conecta Vale. Excelente, então temos uma família empreendedora aqui. A gente recebe muitas famílias empreendedoras aqui e a gente gosta demais disso, porque a gente sempre fala, o nosso endgame, a nossa meta final não é o negócio, o negócio é o nosso instrumento, mas a gente está ligado a uma parada maior do que a empresa, a empresa é pequena demais, a gente está ligado a família, a família é maior, a empresa é pequenininha. Então, famílias empreendedoras para a gente sempre é, faz com que nós entendamos o nosso propósito aqui nesse planeta aqui. Então, o que é a Conecta Vale? A Conecta Vale é uma corretora de seguros convencional. O que você chama de convencional? Seguro residencial, seguro automóvel, empresas, ramos gerais que a gente chama, diversos ramos. E ela hoje, ela tem um viés um pouquinho diferente que é atender o empresário, de uma forma mais consultiva, até pela nossa experiência de outras empresas como administrador ou do outro lado da mesa. Mas a Conecta Vale não nasceu com essa segmentação? Não, uma corretora de seguros normal. E você está lá há bastante tempo. Isso é minha história nessa corretora. Tem cinco anos, desde 2018, que entrei como gerente administrativa. Você entrou como CLT? Isso, como uma funcionária. Passei um período, tive um objetivo até na contratação, era por tempo limitado. Essa corretora precisava se reestruturar, porque não tinha muita gestão, só tinha sócios, investidores, sempre tinha um gerente que passava as informações, tentava de certa forma administrar. E aí eu vim nessa contrapartida de também trazer uma administração e fui fazendo uma imersão no modelo de negócio, porque eu não era do segmento. Você era de que segmento? Eu era de ramo da beleza, fui cabeleireira. O que não tem absolutamente nada a ver com cinco anos. Nada a ver, nada a ver. Eu já tinha formação, fiz faculdade de administração, inclusive nessa outra experiência, eu entrei como consultoria em salões de beleza. Nesse meio tempo, eu me tornei cabeleireira, fiquei 12 anos nessa atuação. E aí resolvi fechar um ciclo por causa da família. Já estava indo para o terceiro filho e precisava um pouco mais de tempo. E essa atividade, ela exige muito, né? E aí nessa transição de ficar em casa, de cuidar das crianças, seis meses depois, senti a necessidade de voltar para o mercado. Aí surgiu essa oportunidade, era um trabalho mais flexível, inclusive até por conta da minha realidade. Por isso que eu falei, era um período determinado, né? A proposta de ajudar na gestão dessa corretora. Mas eu sou assim, tudo que eu entro de cabeça, eu acabo me apaixonando. Assim como foi no salão, né? Eu entrei para dar consultoria em salões e me tornei cabeleireira. E aí nessa experiência não foi muito diferente. Então, no início da minha trajetória, fazendo a gestão dessa corretora, ali a gente já vai identificando que a administração, ela tem um beabá, né? Cada um dentro do seu... Tem idioma, né? Tem. E aí, por fim, eu fui entendendo um pouco mais, senti a necessidade de me habilitar até mesmo para que o resultado fosse eficiente, né? Eu gostava muito de entender, não só de trazer os números ou uma certa administração, mas entender realmente do modelo. Porque existem algumas pegadinhas que podem ser camufladas se você não entende do segmento, é muito específico, né? Quer dizer, você entrou como gerente, você ficou ali um tempo como gerente, que era determinado, o tempo provavelmente se estendeu muito mais do que isso. E aí, o que aconteceu? Aí, nesse período, até para entender o porquê que eu me tornei corretora e você entendeu o nível que estava, a corretora não tinha um corretor. Ela alugava a SUSEP de uma outra pessoa para ela ficar apta no mercado. Então, não tinha um corretor que fiscalizasse, que eu estivesse ali. É tipo um restaurante que não tem cozinheiro. Não, a gente não tem cozinheiro aqui. É restaurante, mas ninguém cozinha aqui. Então, tinha os vendedores, os produtores e tinha uma SUSEP que era o respaldo, mas, de fato, a pessoa corretora não tinha. Então, quando eu entrei, para mim, aquilo já foi estranho, porque não fazia sentido para mim, porque eu, totalmente de fora do mercado, eu fui entendendo, assim, como que não tem um corretor. E ali, também, eu vi a oportunidade, né? Não, deixa eu entender desse modelo, porque como que eu vou me respaldar de uma pessoa que não estava na empresa? E eu precisava de informações para trabalhar. Então, assim, ou eu tinha que ir numa condição geral e buscar algo específico de informações nas companhias de seguros. Então, assim, foi um trabalho... Eu fiz uma pós-graduação ali, né? Todo dia, buscando informação, aplicando. E aí, por isso, eu quis tirar a minha SUSEP, para eu não ficar dependente de alguém. Então, como o sistema... Existem duas possibilidades de você tirar uma SUSEP. Você estuda, vai lá e faz a prova, ou você faz um cursinho para se habilitar. Como eu tinha um pouco de noção, eu resolvi, assim, vou arriscar a fazer? Deixa eu pegar a apostila, comprei a apostila e já fui fazer uma prova para eu sentir o nível de entrega que eu ia precisar ter. Até mesmo se eu ia realmente investir ou não nessa carreira, né? E aí, logo de imediato, eu já consegui fazer e ser habilitada. Mas aí, fui correr atrás da experiência, né? Porque é sistema apostilado, prova. Então, passei por quatro dias lá na Escola Nacional de Seguros. Fiz as minhas provas, consegui tirar o ponto que eu precisava para me habilitar. E aí, eu tirei a credencial. Aí, então, comecei a ensinar, agora a responsabilidade é minha, né? Você ainda era CLT lá? Sim, ainda era. Aí, eu consegui, só que aí eu só falei que, né, até quando, da habilitação e tudo mais, quando eu realmente, eu percebi que realmente era possível, né? Aí, eu consegui passar na prova, habilitei, aí eu trouxe para os sócios. Olha, eu consegui tirar a minha SUSEP nesses seis primeiros meses que eu estou aqui na empresa. Eu acho que não faz mais sentido é pagar por uma outra pessoa que não faz parte, então... Em seis meses, você tirou. Você entrou, já olhou a oportunidade e foi atrás. Exatamente. E aí, fiz a proposta de eu entrar com uma corretora responsável da corretora. Aí, nesse modelo, tem que entrar com uma certa porcentagem de sociedade para estar no contrato social, que era uma das regras para as companhias de seguros e manter o credenciamento nas companhias. E aí, nessa época... Aí, você virou sócia... Virei sócia. Por conta de uma decisão de ter tirado a SUSEP. Exatamente, porque era um custo que se tinha para um terceiro, que não fazia sentido para o modelo de negócio que precisava de uma administração. E a proposta foi entrar na sociedade, justamente, ou entro para fazer dessa forma, ou nem entrava. Entende? Então, para mim, não ia ser nada perdido, porque a informação nunca é demais. Então, a proposta foi aceita na época e eu dei continuidade. Como corretora e tendo um pouco mais de autonomias para trabalhar como a responsável, de fato, da empresa. Porque era só eu. Tinha os sócios, prestava contas, mas era diferente. Eu tinha também a segurança. Eu sou a responsável, eu que estou assinando. Tinha a segurança de todos os negócios que entravam. Então, ali eu fui entendendo o quanto esse mercado, ele é extremamente valioso. Até para a nossa economia, né? Então, nesses seis primeiros meses foi, assim, parece que na minha vida sempre muitas coisas acontecem muito rápidas, né? Então, percebi a oportunidade, fiz meu planejamento, sempre com o apoio do Alberto, né? Porque ele trabalhava em outros segmentos, mas fui assumindo nesse formato. E aí, em janeiro do ano seguinte, já entrei com a estrutura, né? Agora, eu sou uma das donas, sou a corretora responsável e comecei a transformar aquilo que eu acreditava como administração. E foi, assim, o início desse processo. Mas isso aí, você está lá há cinco anos, é isso, né? Isso. Então, você se tornou só sem seis meses, só que hoje você tem a corretora. Então, quanto tempo demorou isso? E qual foi a estratégia, né? Porque de uma pessoa que entrou como seletista e agora é dona, única dona da empresa junto com o seu esposo, como que isso aconteceu? É engraçado, assim, as coisas aconteceram, não foi... No início, não teve nem tanta estratégia, né? Teve a primeira estratégia de eu ser a responsável por conta da organização mesmo da empresa, de eu ter essa segurança para conduzir. E foi entrega de trabalho. Ainda como sócia, eu praticamente tinha aquele sentimento de funcionário. Foi muito rápido esse processo, né? Então, tinha, batia cartão, fazia todo aquele processo do dia a dia e fui fazendo as entregas, né? Tudo que tinha que ser feito. E aí, nesse período entre, né, do me tornar sócia e hoje ser, né, a dona junto com o meu esposo, passamos pela pandemia, passamos por, né, por várias dificuldades. Cinco anos, a gente está falando de 2019, foi logo um pouco antes da pandemia. Exatamente. Um ano antes da pandemia. Um pouco depois, foi bem, assim, bem casadinho ali. Então, já foram muitos desafios, né, nesse meio tempo. Então, foi organizando a casa da estrutura, do atendimento ao cliente, dos funcionários. Era tudo muito disperso, não tinha um sistema de fato que funcionava, que registrava as informações. Era tudo muito perdido, porque uma corretora de seguros, geralmente ela tem um corretor técnico que é responsável, geralmente é o dono da corretora e por baixo dele tem vários produtores, que a gente chama produtor ou vendedor. E o que que acontece? Quando você não tem uma estrutura ou um processo, quando aquele produtor ou corretor entra, ele leva a carteira. Ele leva para uma outra corretora ou ele vai oxigenar de outra forma. Então, você não tinha como ter o controle disso tudo. Até mesmo, como não tinha muitos registros, como que eu vou saber quem era cliente e quem não era cliente? O que estava e o que não estava? Então, assim, foi um processo mesmo de entender o que realmente aquela empresa gerava de faturamento, o que era, até colocar as regras, porque não existia isso. Eu disse, olha, não tem essa de entrar um e leva a carteira, né? O cliente é da corretora, né? Primeiro, se eu for dizer quem é de fato, o cliente é meu, eu que sou a corretora, a minha SUSEP que está na pólice daquele cliente, né? Só que esse mercado, ele tem essa vulnerabilidade, né? Eu posso ir para outra corretora e simplesmente levar todos os meus contatos na renovação, eu vou implantar ele em qualquer outra SUSEP. Então, era um pouco deficiente nesse controle. Então, a corretora, ela ficava nas mãos desses produtores. Fora que não tinha uma regra de quanto que tinha que ser repasse de comissão, não tinha nada. Ou seja, ficava praticamente zero para a corretora. Ela não faturava. Ela ficava ali, ou os sócios colocando ainda um dinheiro no bolso para sustentar a folha de pagamento, os custos administrativos, mas o quanto ela faturava não tinha essa visualização. Então, eu fui fazendo esse trabalho, buscando sistemas que me dessem essa possibilidade de enxergar os números, de saber quem era cliente, como que eu ia vincular aquele cliente para aquele próximo produtor não levar. Então, eu fui criando os processos e implantando um sistema muito jeito sim tinha de ser, como fiz em outros lugares. Então, fiz essa organização básica. E aí, durante essa trajetória, esses outros sócios, eles têm outros modelos de negócio. Quando eu percebi que existia uma demanda que estava muito sobrecarregada, somente sobre a minha gestão administrativa, seja ela comercial ou administrativa, eu fui buscando novas possibilidades de como eu vou acelerar esse negócio. Então, sem intenção até mesmo de, de fato, quero a corretora para mim, primeiro busquei trazer formas de melhorar procedimento com tecnologia, ou seja, com novidades do mercado, me inteirando. Então, fui buscando isso, mas aí o que não aconteceu quando eu entrei para a sociedade foi algo que, inclusive, em uma das suas palestras eu aprendi, a conexão de valores que os sócios têm que ter. Então, isso, no meio do caminho, foi fazendo sentido. Nossa, eu fui tão rápido, seis meses era funcionária, depois eu virei uma sócia, mas virei, assim, naquela iniciativa de trazer um respaldo técnico, mas nunca paramos para falar quais são os valores. E aí você começa a perceber que a sociedade em si, porque já estava dando certo o negócio, naquela altura do campeonato, né? Então, começa a ficar mais interessante, todo mundo quer saber de tudo. E tem que... Começa a aparecer. Sim. Então, nesse... Quando o dinheiro começa a aparecer, aparecem problemas juntos. É, exatamente. Coisa que você nem imaginava. E aí, nessa iniciativa, não tínhamos tantas compatibilidades com visão, com estratégias de mercado. E isso fez com que eu buscasse algo diferente. Porque, assim, é ruim você estar num ambiente onde você quer fazer muitas coisas, mas existe a sociedade ali, tem que ter o respeito, né? E aí, esse respeito, a gente começa a colocar assim, nossa, mas o que eu posso fazer diferente? Até surgir a oportunidade, então, de fato, de haver a separação e a oportunidade de eu comprar essa parte. Você comprar a parte deles. E isso aí faz seis meses? Isso faz. Foi em marco... 31 de maio foi o último dia que a gente... Não, então faz mais de seis meses, então. Maio... Processo de solução. Junho, né? De transição. Maio, junho. Que efetivou. Em julho. Ah, não. Então é, seis meses. Seis meses, é. Entendi. Então, o que é? Você passou seis meses como CLT, quatro anos trabalhando para a empresa funcionar e daí, os últimos seis meses como sócio. Sócio é majorito. Sócio é... Vocês dois como tendo a totalidade da empresa. Exatamente. Tá bom. Bom, e me fala o seguinte. Você lembra quanto que a empresa faturava lá atrás? Quando eu entrei, era zero praticamente. Era zero. Tinha as produções dos corretores, né? Vamos dizer assim, os produtores que tinham. Mas o faturamento em si gerava em torno de 50, 80 mil. Porque aí cada produtor tem a sua produção, né? Então era 10 de um, 20 do outro. Era dessa forma que eles enxergavam a gestão. Mas aí quando eu trouxe a organização, entendeu? O que era produtivo da corretora mesmo. Em média de 50 mil a 80. E depois a gente ficou engessado, média 80 a 100 mil. Nos últimos três anos ficou nessa média, mês. Quer dizer, quando você assumiu a corretora, como vocês assumiram, estava mais ou menos ali, 80 a 100 mil. É. Exatamente. Tá bom. E quando vocês assumiram, eles pegaram 100% do negócio. O que mudou? Porque antes você fazia as coisas, mas sempre tinha um outro sócio que podiam concordar ou não. E aí vocês chegaram e assumiram. O que vocês fizeram diferente? Acho que é interessante contextualizar o momento da minha entrada, né? Então a gente, assim, eu trabalho já, vai fazer 18 anos esse ano, como consultor no mercado de saúde. Atendendo operadoras, hospitais. Então eu sempre tive atuação nesse segmento que prevê risco, né? Como os seguros. Então é algo que me desafia e eu gosto muito, né? De ser desafiado a todo momento buscando algo que traga resultado. Porque hoje no mercado de saúde as empresas sobrevivem com inteligência emocional e de negócio. Porque senão você não consegue se reinventar diante de algumas legislações que são muito permissivas, né? Então você tem que fazer todo um trabalho, uma engenharia criativa para que o negócio gere resultado. Então trabalhando essa dinâmica, eu sempre olhava para a corretora como uma galinha de ovos de ouro. Que estava meio que escondido os ovos ainda e faltava, eu sentia que um braço dela ser trabalhado, né? Muito interessante. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que você enxergava toda essa jornada dela dentro da corretora? Porque você acabou acompanhando isso, observando esse movimento. E talvez até vendo que as outras pessoas da sociedade não estavam dando a devida importância para um nicho que tem bastante oportunidade. Eu era sempre um incentivador dela, desde o início eu que falei, vamos, assume essa dinâmica, né? Porque aí, até abrindo um parênteses para uma brincadeira, né? Que, como ela citou, nasceu nossa terceira filha, né? Temos duas meninas e um menino. E eu falei assim, você dentro de casa é importante, é importante para os filhos. Mas você consegue conciliar, você tem essa dinâmica e essa vertente de gestão que eu acredito que esse segmento você vai... Isso que eu me preparei para ser dona de casa, foi tão engraçado. Quando eu estava no último ano do salão, foi assim, coloquei um marco, ó. Daqui um ano eu vou fechar e eu vou me preparar para ser dona de casa, é isso que eu quero ser. Porque eu percebia que exigia um pouco, né? E fui muito aberta a essa mentalidade, ah, mesmo tendo faculdade, já ter tido a experiência de uma empresa. Eu falei, não, agora eu quero ser dona de casa. Nos preparamos para isso, porque era menos uma renda, né? Que ia ter. E assim foi. Mas acho que ele não me aguentou, né? Para falar a verdade. Eu acho que assim, aí abriu também um parênteses rápido, né? Na questão de valores, né? Quando você falou de valores de família, né? Que é o que vocês pregam muito, né? E a gente também, né? A gente tem uma história de vida bem interessante, né? Eu fiz uma faculdade meia, né? Essa meia de filosofia e uma faculdade de administração. Você fez filosofia? Filosofia. O que tem a ver com administração? Aí entra... Tudo a ver com administração. Entra um ponto bem interessante, que eu fui seminarista da Diocese de São José dos Campos. Então, eu trilhava um caminho para ser padre, né? Então, assim, mergulhado numa família católica, de berço. Então, eu aspirava esse objetivo. E no decorrer, eu identifiquei que não, né? Então, eu estava na conclusão da faculdade de filosofia, tomei a decisão. Só que nesse período foi quando eu conheci a Cíntia, né? Então, conheci, mas depois não a vi mais e retomamos depois que eu saí do seminário, né? Então, a partir dali, a gente começou a namorar e construímos a família. E hoje, essa família está conosco dentro do trabalho. Então, a gente tem a família como um objetivo, como uma meta. E o trabalho, ele gira em função da nossa família. Então, com o nosso modelo de negócio, a gente conseguiu, agora sendo família, viver também o trabalho enquanto família. Então, a gente tem essa dinâmica também muito forte, né? Então, uma filha nossa hoje de 17 anos é nossa estagiária na empresa. Então, hoje, ela é uma estagiária que desenvolve uma atividade como qualquer outro funcionário. Ela não tem nada diferente. E até a gente conversa muito, a gente trabalha muito essa mentalidade nela, porque a nossa intenção não é que ela seja como nós somos, mas que ela adquira o conhecimento e aprenda a vivenciar para que ela possa fazer boas escolhas. Então, essa vivência. Então, a gente cultiva e promove muito essa dinâmica. Feito esse parênteses, né? Então, eu era um incentivador que a Cíntia voltasse para o mercado de trabalho, por mais que ela tinha esse objetivo. Porque eu falei assim, acho que a gente pode construir um projeto diferente, né? Não ser mais um funcionário ou simplesmente uma empresa sua. Mas, no primeiro momento, eu não sabia que ia chegar não onde chegou. Eu falei assim, vamos embarcar? Ah, que eu sei que é um segmento legal, que o Brasil hoje, ele carece de seguros, né? A gente sabe que precisa de uma mentalidade de seguro, uma cultura, ser disseminada essa cultura. Então, existe mercado. Então, hoje que você precisa trabalhar é esse mercado, como explorar esse mercado. E as companhias, as seguradoras, elas vêm também se adaptando para esse mercado. Por quê? Ah, o seguro é muito caro, mas você pode fazer uma proteção menor que já começa a implantar a mentalidade, a cultura. Então, a partir dali, você vai evoluindo no seu segmento de seguros. Então, ah, eu posso ter um seguro só para o meu carro. Depois, eu posso ter um seguro para a minha responsabilidade civil da minha atividade, da minha profissão. Para a minha empresa. Então, assim, é algo que abrange a vida de uma pessoa e que gera garantias. Então, como trabalhar com o menor custo? Porque ninguém quer pagar algo, porque o seguro tem esse viés de, ah, eu pago para não usar. Então, como trabalha essa mentalidade? Então, é algo que a gente, dentro desse mercado desafiador, vem trabalhando. E a gente, em julho do ano passado, fruto de todo esse incentivo, de toda essa atuação, a gente decidiu, falou assim, temos que ter algo diferenciado para as pequenas e médias empresas. Não, mas peraí, meu, peraí, a gente caminhou muito aqui. Então, você entrou na sociedade quando você comprou e você entrou. Quando você comprou 100% e você entrou. É. Legal. E você, antes, trabalhava com consultoria. Exato. Interessante. Quer dizer, você já tinha uma visão também de serviço para começar seguro. Não deixa de ser uma consultoria, afinal das contas. Perfeito. Então, bacana. Existia até uma certa resistência, até, assim, a gente tinha a trabalhar junto, marido e mulher, né, tem, né, seus preconceitos, vamos dizer assim. E como o trabalho dele agregava muito, porque o ramo da saúde, ela é muito ligada ao ramo de seguros. Não é a mesma, né, fiscalização pela SUSEP, mas quem vende tem que ter SUSEP. Então, a gente trocava muito a experiência, né, a planos de saúde, seguro saúde, vida, estar debaixo do guarda-chuva da SUSEP. Então, quando a gente tomou essa decisão, né, dentro do apoio, e aí vindo, né, até da experiência de ter participado do Oito Pés, onde foi a virada de mentalidade, eu já estava nessa ansiedade, até foi uma amiga que me apresentou vocês, né, que ela sabia que eu estava nessa transição. Eu falei assim, Sinti, você precisa conhecer o Conrado. Acho que vai agregar muito agora nessa sua fase. Eu falei, Alberto, vamos comigo. E aí, nisso até, já existia assim, aquele namoro, Alberto, vamos trabalhar junto, de alguma forma, porque o assunto dele era totalmente aderente ao meu, né. Então, foi essa virada que, em julho, falou assim, não, agora é a hora de realmente dar o próximo passo. E aí, vocês entraram juntos na empresa e já foram num evento, foi na imersão, né, que você falou. Exato. Foi de julho a imersão. É, 7, 8 de julho. Quer dizer, vocês entraram na empresa, você, quer dizer, você comprou a empresa, você já entrou na empresa, já foram na imersão, meio que... Mergulhou. Mergulhou. Eu nem sabia o que era essa imersão, né, de falar, gente, o que que é isso? Né, não tinha, porque eu não falo, assim, a gente tinha esse negócio, a resistência. Foi um convite, um convite, é, foi a sua amiga que falou, né. Exatamente, porque ela sabia que eu e ele tinha essa resistência desses gurus na internet, né, e falava disso, eu falava, não quero saber, e todo mundo que falava, eu tinha essa mentalidade, todo mundo é igual, ah, todo mundo, ela falou assim, ah, essa questão de um jogo emocional e motivacional, então, não era algo que me atraía, né, e ela insiste, ou vamos, você vai ver que é diferente e tal, e eu, vamos, nem estudei, eu falei assim, olha, eu nem vou estudar o que é antes, pra eu não desistir, só vamos, né. E eu conhecer lá, vou, né. E o vídeo até de incentivo que ela nos mandou antes da imersão, né, foi o seu com o Joel, né, aquele vídeo... É, aquele vídeo ali, ele é bem emocional, bem profundo, mas não é a imersão. Isso, é, mas que despertou e falou assim, puxa, ele traz uma interrogação, falou assim, mas o que tem por trás disso, né, qual a entrega, né, então, acho que isso foi o que nos empurrou pra falar assim, vamos lá, né, sem conhecer, vamos lá, e foi o que nos transformou dentro dessa jornada. Mas aí vocês chegaram lá na imersão, e, e aí, porque assim, a emissão de julho tinha quantas pessoas? Tinha umas 800 pra eles? Tinha muita gente, tinha muita gente, não foi aquela imersão que a gente comprou a sala do lado? Foi, teve que expandir, é, foi. Foi essa mesmo. A gente chegou a pé, é. A gente pegou uma sala, vendeu demais o negócio, eu falei, cara, a sala do lado, amanhã a gente vai ter que comprar, alugar a sala do lado. Ele falou assim, nós vamos aguentar isso amanhã de novo, né, deve estar assim, bem apertado, né, mas foi aquela imersão mesmo. Tô, seja, tinha muita gente, verdade. Tinha muita gente, eu vou fazer uma adenda aqui, normalmente a gente tem um no show muito grande na sexta-feira, porque as pessoas estão trabalhando, o pessoal não vai. E aí eu apertei o time, falei, gente, vamos lá, não pode ter no show, não teve quase no show nenhum. Pois era, né? Aí chegou no meio dele, eu falei, gente, já compra, porque se chegar mais gente amanhã, como que vai ser? Foi muito bom. E era, foi aquela imersão que a gente te ouvia, ouvia vocês, um olhava pro outro, falei, que que é isso, né? Parece que... É, porque até então era assim, nossa, é um guru da internet, ok, aí a gente começa a falar. E aí? E nessas primeiras duas, três horas de imersão ali, porque a gente já entra já com um conteúdo pesado, já. E aí? Como é que vocês olharam e falaram, não, acho que não é exatamente aquilo que eu tava pensando. Eu acho que pra mim era diferente, porque, eu não sei se também, a aceitação até pra algumas coisas, eu sempre fui mais flexível, então, cara, que da hora, é isso que eu precisava ouvir, eu precisava dessa injeção. Mas eu ficava ao mesmo tempo preocupada, pensando assim, será que que será que ele tá pensando? Porque eu sei. Que o Roberto tá pensando. É, porque eu sei a cabeça que ele tem. É, porque assim, pra mim, o que marcou muito foi assim, a dose de entrega com o trabalhar a emoção, né? Porque acho que assim, porque normalmente, às vezes, você entrega muita emoção, né? Você levanta, levanta e não tem a entrega, né? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. O cimento mesmo ali, não tem, né? Não tem. É só acabamento. E o que me chamou a atenção no primeiro dia, aquele conteúdo denso, já com informações, você fala assim, caramba, é uma metodologia, ele tem os passos de acontecimento, né? Então, nossa, na prática, você já percebe assim, e fala, tem sentido, porque como eu trabalho muito com a área de informática, com a tecnologia, a minha cabeça é meio uma lógica, né? Então, assim, faz sentido? Total. Puxa, não. Faz sentido o que ele coloca. Nossa, e faz tanto sentido que isso ganha escala. Porque hoje, eu, pra mim, assim, era um pouco descrente de falar assim, não tinha encontrado uma pessoa que falasse do marketing e vendas numa escala consistente. Quando eu digo escala consistente, é que você possa medir e trazer pra uma realidade palpável que permita correções. É porque, normalmente, você fala assim, eu passei por diversas reuniões de marketing que, ah, não, paga aí, vamos ver no final o que vai dar. Não, não pode, né? Isso vai dar péssimo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Exato. Eu via isso, pra mim, doía, né? Eu falava assim, não, não pode. Eu via outros que trazia assim, não, vamos promover na rede social. Mas qual a métrica pra ver se isso, de fato, é o melhor? Ah, é, quantas pessoas visualizaram? Puxa, aqueles argumentos vazios, né? Você fala assim, a percepção é uma coisa, mas e a conversão? É quando você começou conversão, o CAC, medindo, você fala, poxa, tem consistência. Você fala assim, não é uma, não é um simplesmente vender uma ideia, mas é uma consistência que, por mais que não dê certo, você sabe onde não deu certo e permite a correção. Então, é trabalhar com o número, aquela cabeça de, quanto custa? Isso aqui tem que ser mais baixo. Ah, eu posso gastar sabendo onde eu vou gastar. Então, puxa, fez todo sentido, né? Quando eu comecei a ouvir isso, já no primeiro dia, já, nossa, é diferente. Eu falei assim, eu fui dormir e falei assim, era isso que eu esperava, né? Quando você apresentou um modelo que, implantável desse marketing comercial com todas essas vertentes. Eu tenho aqui, eu posso provar, né? Aí você abriu aquela plataforma, o Miro, né? E olha aqui como funciona. O fluxograma, o processo, né? Isso é demais. Falei assim, nossa, fiquei fascinado. Falei assim, é isso que eu, em toda a minha trajetória que eu rodei muito pelo estado de São Paulo, atendendo clientes, eu não via isso. Nunca vi isso. Então, era algo tudo muito subjetivo. E ali você trouxe a prática. E comprovada, né? Fazendo ao vivo, né? Você falou assim, pronto, tá. Não tem ali, não faltou nada. Tá completo, né? Então, eu acho que isso criou essa aderência e, a partir dali, eu falei assim, fazendo uma analogia, né? Foi um batismo da nova empresa, né? Falei assim, ó, é isso que a gente quer. É isso que a gente precisa e isso que vamos implantar, né? E começamos. Aí, trazendo muito do contexto da Renata, falando do custo, né? Porque, para mim, também, isso é algo que eu percorro sempre, né? Então, agora que eu sentei aqui na Conecta, eu vou mexer nessa ferida, que é a parte financeira, eu gosto e acompanho de perto. E começamos a cortar alguns custos e ajusta alguns detalhes, assim. E começamos a vislumbrar o dobrar do faturamento, né? Então, e o dobrar do faturamento com rentabilidade. Isso. Porque é importante, não é só faturar. Exatamente. Porque aí o faturamento, ele crescia numa proporção que eu falava assim, e eu olhava e falava assim, cadê o lucro? Eu falei assim, eu lembrava do Corrado, o lucro liberta, né? Eu preciso me libertar, cadê o lucro? Então, aí tinha aqueles custos que eram pendulicários, né? Estavam ali, mas que não precisariam existir. A gente estava com sete funcionários, né? E aí, trazendo toda a experiência do que a gente aprendeu com vocês, implantando e mudando a nossa mentalidade. Hoje, fazemos em três pessoas o que era feito em sete. Então, isso dá retorno, né? Exato. Mas aí, aliado à tecnologia, que era a minha veia, que eu falava assim, eu quero entrar aí, que eu quero destrinchar isso daí. Porque, na minha cabeça, não cabe ter funcionário para executar atividades de robô, de máquina. Então, assim, conta, a máquina faz, eu não preciso de pessoas. Profissionalizar o processo, né? Eu preciso de pessoas que pensem e façam diferente para poder agregar valor. Então, a gente veio, trocou um sistema, que um sistema, ele trazia uma operação mais enxuta, com um custo menor, com uma entrega melhor, né? Então, profissionalizamos o atendimento por WhatsApp. Então, eu não preciso ter uma pessoa para o WhatsApp. Eu tenho um robô que controla e entrega para a pessoa pronto. Então, a gente veio trabalhando todo esse viés do retrabalho. Assim, ah, retrabalho não pode existir. Eu sempre, eu brinco com a Cintia, eu falo assim, para ela assim, não, como ela é corretora, né? Eu pego no calcanhar dela, né? Eu falo assim, porque esse mercado tem muito de que só o corretor que faz. Então, tem a figura do corretor. Eu falo assim, o corretor, ele é importante como um professor que vá contribuir para que a operação aconteça sem falhas. E essa operação, ela pode ser humana ou por uma máquina. Híbrida, na verdade. Ela tem que ser híbrida. Então, porque assim, ele valoriza muito o papel do corretor. Não, eu corretor, eu que tenho que fazer. Não, eu falei, não, por que você? Ah, porque, não, mas isso daqui, se a gente colocar essa informação e a pessoa disser que sim, ela está assumindo o risco. Então, a gente não vai fazer uma cilada, que aí agora eu vou entrar num outro ponto que me marcou muito na sua fala, na imersão, quando você colocou de que abortou um projeto que ia dar muito dinheiro, mas a pessoa não ia conseguir fazer. Isso me marcou muito, porque, eu falo assim, é algo também, eu comungo dessa ideia. Eu falo assim... Já estava dando dinheiro, na verdade. É que eu olhei e falei, as pessoas não estão conseguindo fazer. Eu estou sendo um postor aqui, estou ensinando um negócio que o cara não está conseguindo fazer. Exato. É isso. Porque isso me marcou muito, porque assim, eu também, assim, eu tenho algumas ideias mirabolantes, só que quando você percebe e fala assim, puxa, será que vai ser replicável esse modelo? A pessoa vai conseguir executar depois? Então, a Cintia é sempre o meu termômetro, eu venho com aquela ideia, a gente vai revolucionar, aí ela executa na prática e valida. Então, foi um casamento empresarial. Eu venho com o mundo, eu falo, Renato, o mundo. Aí ela fala, não, o mundo, está faltando a África, o Amigate está no lugar errado. Cadê a Rússia? Não tem Rússia. É bom, ok, ok, vai. Deixa eu trabalhar mais nesse negócio aqui. É um pouco do nosso dia a dia também. Eu chego lá e falo assim, eu acordo e falo, nossa, descobri como resolver isso aqui. Ah, eu tenho aqui uma plataforma que vai vender, e eu falo, não, mas calma aí, isso aí. Ela vem ponderando, pô, vai acabar com o meu sonho. Mas é válido. É a cereja que faltava. Minha como trajetória de empresária, né? Eu falo, ele sempre dividia essas coisas comigo enquanto sociedade, eu fico assim, mas como eu vou implantar isso? Às vezes eu levava uma ideia, eu não conseguia implantar nada. Por que cada um tem uma mentalidade, né? E aí eu via ele me puxando, tenta fazer isso, faz aqui, lá tem isso no mercado. Então, isso vai frustrando, né? Você quer fazer muitas coisas, tudo isso custa, tudo isso exige uma organização, mas todo mundo tem que estar junto, né? Tem que estar apostando e assumindo a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade em fazer dar certo, porque se cada sócio está puxando para um lado, não tem como funcionar. Exatamente, e aí ele veio e eu falei assim, não, ele tinha que vir comigo para trazer essa estrutura, porque eu gosto muito de relacionamento, gosto de estar mais à frente, no contato com o cliente. E essas coisas mais operacionais, a gente que gosta de estar ali no dia a dia, não tanto processual, vamos dizer assim, é o meu dever ali, é consultar, né? Dar consultoria para o meu cliente, ou visitar um cliente, e essa demanda... Minha cabeça é número, eu olho e falo assim, não, mas você está perdendo muito tempo, aqui é... Isso daqui não fecha a conta, eu já olho para aquilo lá e falo assim, opa... A gente já olha e mede a produtividade de olhar. É, me dá uma angústia, falo assim, não, temos que melhorar isso aqui, não, vamos deixar o primeiro robô dar o primeiro atendimento, porque tinha uma pessoa para ficar olhando a tela, quando ela vai... Não, isso daí a gente resolve de outra forma, e aí a gente foi modelando, né? Então, assim, hoje a gente tem ainda... A gente até saído... A gente estava falando da questão da PME, né? Vamos voltar nela já? Podemos voltar? Vamos fazer um... É, mas eu queria um ponto aqui, é o seguinte, vocês assumiram e aí vocês já resolveram fazer uma... Colocar a corretora mais nichada em PME, já foi na hora, né? Você assumiu e falou, cara, vamos nichar para esse segmento aqui de PME, por quê? Porque antes ela atendia todo mundo, e aí quando vocês assumiram, vocês resolveram nichar, por quê? Então, acho que aí é um ponto bem interessante, que nesse processo que eu prestava consultoria, eu identifiquei uma necessidade nas empresas, pequenas e médias, em gerir desde um atestado de um funcionário, até o que o funcionário utiliza quando utiliza o plano de saúde da empresa. Porque uma coisa tem relação com a outra, né? Então, quando você une essas duas informações, você pode colher resultados na gestão da empresa, né? Você pode ter um resultado diferenciado na empresa, seja ele trabalhando o reajuste do plano de saúde, ou direcionando o funcionário para uma gestão saúde que gere um resultado. Por que eu digo isso? Esses 17 anos de mercado da saúde, eu já vi de tudo, médicos que operam sem necessidade, pacientes que buscam tratamento sem necessidade, e por aí vai. Se ele não encontra uma referência que dê um direcionamento, ele se perde. Então, ele vai ter excesso, overdose de atendimento, overdose de atestado, e muitas vezes, assim, num desespero ou numa angústia que falta uma orientação. Então, diante dessa necessidade identificada no mercado, eu busquei algumas parcerias e a gente desenvolveu um produto. Então, hoje a gente, a Conecta Vale, ela tem um produto de gestão saúde, uma plataforma que faz a gestão da utilização do plano de saúde e atestados, né? Criando uma inteligência para esse mercado de saúde. Então, hoje, nessa plataforma, a gente faz a importação dos dados disponibilizados pela operadora, e, quando a empresa tem um RH que digita os atestados, ou que faz essa gestão das informações, a gente importa e cruza essas duas informações com painéis de indicadores. Então, a gente tem os indicadores. Olha, funcionário que está utilizando ortopedia, que é possivelmente de um maler da atividade que ele executa. Porque, na utilização dele, você consegue identificar o CID que o médico determina. E o CID tem relação, muitas vezes, com a atividade dele. Então, a gente consegue traçar uma relação e, ali, disparar uma ação antes que ele se afaste. Porque, às vezes, foi o primeiro atestado. Mas, o primeiro atestado investigou. Opa, ali sinalizou para eu olhar para o posto de trabalho. Nossa, isso numa fábrica, uma coisa valiosíssima. Exato. Porque, começa a faltar, lá, 2%, 3%, 4% dos funcionários, por ler, por qualquer problema, a fábrica começa a não entregar o resultado, porque ela controla um centavo o resultado. Exato. Fora o risco, né? Porque uma pessoa dessa, em algum momento, ela vai se afastar. É. Ela vai ser afastada pelo INSS em algum momento. Então, isso gera um risco e um passivo trabalhista muito grande para a empresa. Porque, aí, depois, você não consegue demitir essa pessoa, essa pessoa não está presente, ou seja, ela também não é promovida porque ela não está presente. Então, o risco e o passivo que é gerado para a empresa sobre isso é gigantesco. Porque, hoje, o plano de saúde, na mão do funcionário, se ele não tem um controle, ele é um prejuízo para a empresa. É nessa vertente que, hoje, a gente vem trabalhando. Falou assim, você é obrigado, por convenção, a entregar um plano de saúde? Sim. Então, faça uma boa gestão para não ser um prejuízo. E, sim, um benefício. É um benefício tanto financeiro quanto de qualidade de vida. Porque acho que é possível associar essas duas vertentes. Porque, muitas vezes, a empresa só enxerga o funcionário após o afastamento. Então, como você consegue prevenir? Porque, às vezes, alguns funcionários, eles têm uma dinâmica de falar assim, eu não vou levar o atestado porque pode me comprometer. Só que ele tem um problema, ele está escondendo o problema. Se você consegue olhar para a utilização dele, uma vez que o plano é contratado pela empresa, você consegue já identificar essa necessidade de uma triagem, de uma avaliação diferenciada para esse funcionário. Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui é que vocês são mais do que uma corretora de seguros. Vocês trabalham sobre uma base de seguros. Exatamente. Exatamente. Mas é um outro negócio. O que acontece? Seguros, de forma geral, um dos produtos é venda de planos de saúde. Seguro saúde, né? E aí, como também tem a questão, eu já tinha essa tendência de atender mais empresas, né? Seja para fazer um seguro empresarial ou vender um plano de saúde para eles ou seguro de vida em grupo daquela empresa. A gente começou a transformar o modelo voltado para o PME, agregando o produto, porque eu estou entregando mais que uma assessoria de risco ali. Mas eu tenho um produto que dá uma concretização melhor na gestão daquela empresa. E é um produto que, assim, qual foi a nossa intenção? Você tem empresas que já têm essa estrutura, mas é muito manual. Ela controla isso muito bem. Fala assim, ah, eu tenho um Excel aqui para isso, eu tenho isso em outro Excel. E o juntar essas informações e o tempo, o consumo de recurso ali é grande. Então, a plataforma atende essa pessoa também. Essa empresa que tem atividade precisa sistematizar a atividade dela. Ah, puxa, eu sistematizei, eu tenho equipe de médicos e de enfermeira. Legal, a plataforma te atende. Ah, a minha empresa não tem nada. Nós temos a plataforma e, em parceria com uma equipe de gestão saúde, onde disponibilizamos médicos e enfermeiras para fazer toda a análise de gestão saúde daquela empresa. Então, a gente começou a trabalhar também fruto aí da imersão, de insights que você foi colocando, que é, eu não preciso ter tudo, mas eu tenho que ter boas parcerias, bons relacionamentos e boas relações. Um network que faça valer o ecossistema. Então, hoje, a gente é uma empresa pequena que consegue entregar produtos de qualidade e para grandes empresas, inclusive, em função do relacionamento. Como vocês têm uma parte da empresa de base tecnológica, vocês podem ser uma empresa pequena e altamente escalável. Porque, e pensando nesse produto especificamente, vocês podem escalar muito mais do que a corretora. Porque qualquer corretora pode vender esse produto para vocês. Exatamente. E aí vocês transformam os concorrentes, entre aspas, em parceiros que eles vendem o produto. Exatamente. Vocês podem virar uma Solids, por exemplo, na área de RH. Exatamente. É isso. Inclusive, a Solids é um dos nossos parceiros em alguns outros produtos, porque a gente vai chamando o RH para isso. Quando a gente está falando de gestão, saúde, existem diversos fatores que tem que agregar para conversar com o cliente. E um dos pontos que eu dividia com ele, até trazer essa solução, às vezes eu pegava uma empresa para fazer a venda de um plano de saúde e tinha uma declaração de sinistralidade muito alta. Eu falei assim, como que eu vou ajudar essa empresa? Se ela está com uma sinistralidade alta, nenhuma outra operadora ou companhia vai aceitar. Então, a gente precisava, de certa forma, alguma ferramenta para que trouxesse uma nova expectativa no próximo ano para que ele conseguisse melhores valores, resultados dentro da gestão. Eu digo mais, essa ferramenta pode diminuir o custo de seguro da empresa porque a operadora consegue ver exatamente qual é o tamanho do risco. porque ela vai sempre majorar o risco. Mas se ela consegue detectar melhor o risco, de uma ferramenta isenta, o atuário consegue falar, o risco não está aqui, o risco está aqui. Então, a gente pode cobrar menos dessa empresa. Na verdade, eu não sei se vocês têm consciência, mas o que vocês estão fazendo hoje é um MVP de uma empresa maior. Muito maior. Vocês estão fazendo um MVP de uma empresa que tem valuation maior, que tem mercado maior. Exato. Até mesmo, assim, eu conversava com a Cíntia e falava assim, há um dia eu preciso conversar com o Conrado, né? Porque, assim, eu vejo que hoje o nosso modelo, ele carece agora de um parceiro para a gente escalar, né? Porque acho que a gente chegou num momento que a gente, como a Renata colocou bem, a gente criou o MVP. Era esse o nosso objetivo em seis meses, quando eu decidi largar tudo para entrar nessa jornada, né? Falei assim, vamos, porque eu via muita dificuldade no mercado, muita necessidade, e falei assim, vamos embarcar. E a gente conseguiu trazer essa maturidade do projeto, né? Então, agora a gente está num momento 2024 para falar assim, precisamos fazê-lo agora decolar. A gente já tem experiências que ele funciona, a gente já tem cases funcionando, né? Que demonstra que tem essa entrega, né? Essa entrega é palpável, né? Não é algo... Muito bom. Muito bom. Vocês precisam de, sim, de parceiro, mas vocês precisam também de ambiência. Com certeza. Com certeza. Por quê? Quando a gente cria um negócio, a gente passa muito tempo no que eu chamo de modo caverna. A gente fica lá dentro da caverna e, ó, fazendo funcionar. E a gente meio que faz funcionar. Ok. Só que a gente... A vantagem é... A gente fez hiperfoco, então a gente colocou toda a energia ali. Só que a desvantagem é que algumas coisas que a gente demorou um mês para enfrentar o problema e resolver sozinho, um cara já resolveu há 10 anos atrás. Era só perguntar. Só que aí fica uma escolha do tipo, cara, mas eu vou lá procurar as pessoas que podem me ajudar, eu vou aqui construir um negócio. Porque senão eu não faço nenhuma coisa nem outra. E aí, geralmente, a gente escolhe modo caverna. Vamos construir, vamos enfrentar alguns desafios que a gente vai reinventar a roda, mas beleza, é isso aí mesmo. Inclusive, no meio de reinventar a roda, a gente acaba inventando o eixo também. Então, ótimo, né? A gente acaba descobrindo mais coisas. Só que chega um ponto que o problema fica cada vez mais difícil de ser resolvido. Porque quando você pega um problema e resolve em um mês, tudo bem. Mas quando você pega um problema e vai demorar dois anos para resolver, aí já fica muito caro esse erro. E onde que você resolve esse problema nesse momento? Na ambiência. Que é estando em ambientes que agora vai ficar mais caro não estar lá do que estar. Exato. Entendeu? Porque daí um cara fala, não, não, isso aqui, ó, fala com o fulano que ele vai te ajudar. Faz isso, isso, isso. Acabou. Dois anos de quebração de pedra que pode ser resolvido em uma conversa de cinco minutos. Então, eu concordo que vocês precisam de parceiro, mas talvez, em paralelo, ou antes disso, vocês precisam de ambiência. Até para enxergar qual é o tipo de parceiro que vocês precisam. Que talvez não seja um parceiro de dinheiro, não é um parceiro de, talvez seja um parceiro de contatos, talvez seja um parceiro de indústria, talvez seja um parceiro... Então, agora, para entender qual é o parceiro, você precisa conhecer diversos possíveis parceiros. Até para entender o tamanho do jogo que eles estão entrando. Eu não sei se vocês têm consciência do tamanho desse jogo. É isso daí. A gente vem sempre discutindo isso, fala assim, mas para jogar esse jogo grande, como que você faz para chegar nas cabeças? Pensa o seguinte, eu sempre falo isso com a Renata, nós não somos os empresários que vai levar, ou que vão levar, a empresa para os 200 milhões por ano. A gente consegue levar 100, talvez 80, 200, eu tenho certeza que a gente não é, porque o jogo lá muda. Então, o que vocês têm que pensar é, cara, nós... Será que nós somos os empresários que vai levar, ou que vão levar essa empresa para os, sei lá, 5 milhões por mês? 10 milhões por mês? Putz, a gente não é. O que precisa ser? O que precisa aprender para ser? Como que você se torna esse empresário? Perfeito. A pergunta que eu sempre me faço é, qual é o curso que eu tenho que fazer? Qual é o livro que eu tenho que ler? Com quem eu tenho que conversar? Essa é a pergunta que eu faço. Não é mais onde que eu aprendo tal coisa. Eu nem sei o que eu tenho que aprender. Eu tenho que primeiro saber o que eu tenho que aprender, para depois eu procurar a resposta, procurar qual é o curso. Então, eu tenho que... Algumas coisas eu tenho que aprender, algumas coisas eu tenho que descobrir o que é, para daí eu aprender. Perfeito. Então, ambiência. Você precisa de ambiência. É. Para daí entender qual é o caminho certo para chegar no ponto B. Perfeito. Até mesmo que o assunto, ele é muito profundo numa empresa, né? Às vezes, da forma de como você chega, ele não vai ser entregue da forma que a gente espera, que geralmente é o decisor que tem que estar de olho nisso, né? É um nível mais específico. Por muitas vezes, a gente já se deparou e a gente vem testando até na hora das prospecções, né? Não, esse aqui eu não posso falar com RH. Tenho que tentar chegar em outro nível, porque o assunto é denso, né? É muito estratégico. E a pessoa, para poder compreender o valor do que vocês estão entregando, ele tem que conseguir debater estrategicamente, senão não consegue nem enxergar. Exatamente. Não entende o que é. Não entende. É isso mesmo. Não entende o que é. E hoje a gente vê, assim, que a maior... A gente falava, nossa, o cliente era o cliente RH. Não, agora o cliente é o que cuida da gestão financeira, porque isso está totalmente ligado aos impactos financeiros. Nós fizemos, é interessante isso, que nós fizemos uma demonstração para uma empresa de 3 mil funcionários. Foi um POC que nós fizemos, e a gente pegou uma camada mediana. Pelo relacionamento, a gente conhecia. Faz sentido para a sua empresa, a plataforma? Quando eu fui demonstrando e ela avaliando, ela falou assim, não só para o meu departamento, porque é uma empresa grande, de diversos departamentos, mas para toda a empresa. Isso aqui conseguiria conversar com toda a empresa e aquela pessoa que sai perguntando, ela teria toda essa informação e essa empresa de 3 mil funcionários não tem uma plataforma nem próxima disso. Nem ela, nem isso, que nem uma. Então é o... Muito bom. E quando você colocar uma IA nisso para ser preditiva... Nossa senhora. Não é game over, tá? Acabou o jogo, fim de jogo. Muito bom. Muito bom. E é uma tecnologia com tamanha curiosidade que até poder replicar, eu acho que ela é difícil, tá? Por conta do conhecimento que você tem que ter das pontas. É, exato. Gente, muito bom, tá? Gostei muito. Gostei muito. E tudo isso fruta, assim, eu coloco, acho que a Cíntia também deve concordar, concordar, assim, de vocês, né? Toda... De nós. De nós todos. Acho que é desse compartilhar que eu vejo, assim, o eu, empresário, né? Que vocês sempre falam. E a partir do momento que você consegue... Eu falo isso, assim, não que eu seja melhor do que a Cíntia, mas eu via ela nesse papel, né? Eu falo assim, eu tenho que tirar, que ela tem um potencial de entrega muito maior. E às vezes ela fica me puxando para levar para a operação. Não, eu falo, não, você não vai me colocar na operação. Eu fico ali, eu transito na operação, mas eu estou nos bastidores. Deixa na estratégia. Eu estou aqui na estratégia. Eu estou pensando. Não, vem aqui fazer comigo. Não, isso aqui dá para tal fulano fazer. Vem aqui e faz. Porque, assim, é o exercício que eu venho desde quando eu comecei com a Cíntia e falo assim, sai dessa cadeira no formato que você está. E vamos para a cadeira da estratégia. Porque se a gente não, assim, perder tempo, né? Que não é perder tempo, né? Que às vezes para ela hoje é um perder tempo. Não, estou perdendo tempo. Olha lá, estou o cliente esperando. Eu falo assim, não. Eu acho que, assim, o cliente não pode esperar. A gente vai entregar o melhor para ele. Mas quem vai executar? Tem que ser a execução do tamanho da necessidade. Porque senão a gente gasta um recurso com algo que não precisaria. Você é uma pessoa provavelmente extremamente executora e com uma exigência de perfeccionismo brutal. Que é a pior combinação. A pior combinação. Executora com perfeccionismo. Só terapia. Só terapia para ajudar. Porque você... Te entendo. Eu te entendo. Eu te entendo. Você foi ser consultora de salão e se tornou cabeleireira. Quer dizer, você olhou e falou, eu estou entendendo. Levanta dessa cadeira aí que eu vou fazer direito. Eu vou fazer direito. Eu vou fazer isso. E agora você se tornou corretora. É um padrão. Isso é bom. Com a energia direcionada para o lugar certo. Então, de fato. Até o Niva, ele me resgatou um pouco. Eu sou tão tensa. Em tudo que eu me proponho a fazer, teve uma fase que eu estava muito na implantação da LGTB. E aí, quando surgiu todo esse assunto, todo mundo tem que se adequar. Eu busquei consultorias para me assessorar na corretora, para eu trazer essa qualidade para o nosso atendimento. Eu falei, não. Não é possível. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, eu tirei. E realmente, eu peguei e fui atrás. Tirei o certificado de DPO. Fui atrás de aprender ISO 27001. Fui fazendo as especializações. Chegava em casa até meia-noite estudando. Fazendo. Assim. O que é excelente para esse novo negócio. Porque quando você vai mexer com os dados de saúde das outras pessoas. É muito sensível. É muito sensível. Excelente você ter feito isso. Eu falei, não foi? Mas foi por um acaso. Hoje eu falo, viu? Foi de propósito. Sabia que eu cheguei. Até no primeiro momento, por medo da lei, né? Lei, agora, como eu faço, né? E até para ajudar os clientes na análise de risco. De ajudar a formatar uma pólice de seguro. Falei assim, não, vamos lá. O que é certo, o que não é. Porque tem empresas que têm medo de fazer um seguro. Porque nem sempre declara tudo. Às vezes, né? Tem as suas particularidades. Não, não é por isso que você vai deixar de trazer alguma garantia. Então, vamos trazer daquilo que você já está adequado. O que está, isso é risco e vida que segue. Mas o que tem adequação, que é possível a gente prever uma garantia, vamos fazer. Então, essa bagagem fez com que a abordagem, inclusive, em trazer esse público que a gente gosta. Que é o pequeno, médio. Com essas informações, a gente consegue trazer a leveza também na venda. Excelente. É verdade. E esclarecimento. O que precisa é esclarecimento, né? Para a gente finalizar, vamos falar um pouco de números, então. Gente, que história incrível de vocês. Adorei. Estou incrível. Estou incrível. Adorei, adorei. Exatamente. Vocês entraram em julho de 2023. A gente está agora em final de janeiro de 2024. Seis meses. E naquela média de, durante os cinco anos anteriores, de 80 a 100 mil reais. E aí, o que aconteceu nos primeiros meses ali? Nos primeiros meses, dobramos o faturamento. Dobraram o faturamento. Dobramos o faturamento aí... Em quantos meses? Em dois meses. Em dois meses. Em dois meses. Quer dizer, cinco anos o faturamento ficou mais ou menos na mesma. Em dois meses, vocês assumindo, pegando as rédeas do negócio, implementando o que vocês sabiam que tinha que ser implementado, mas os outros sócios não implementavam. Parece que vocês estavam certos, né? Exato. Em dois meses, vocês dobraram. A gente tem... E 80 a 100 mil não é pouca coisa não para dobrar, tá? Geralmente, as empresas que a gente olha na estatística de 80 a 100 mil reais, em um ano, eles mais do que dobram. Vai ali para 250, às vezes 300. Mas em dois meses, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. É até assustador, né? A gente falou assim, puxa, não imaginávamos que tudo aquilo que a gente projetava e visualizava, na prática, traria o resultado que trouxe. E olha que a gente ainda não conseguiu implantar tudo, porque é denso também, né? A consultoria traz uma riqueza de tudo. Te tira assim, fala assim, onde você estava, né? Eu me coloco assim, gente, onde que eu estava todos esses anos? E a clareza de tudo, de apontar realmente o que é prioridade, o que nós vamos fazer. A gente sabe que tem muito caminho a percorrer ainda. Mas o que já conseguimos implantar e mudar a nossa mentalidade do negócio, já trouxe esse resultado. Que legal. É, isso nos dois primeiros meses. Vocês estão no sexto mês. E aí, e crescendo. Imagina que é um ano. Imagina que é dois. Com esse novo negócio ainda. Cara, no céu é o limite. Não, e assim, o modelo de consultoria da We Believe na organização da aplicação é algo assim, fantástico. Assim, quando eu que sou um apaixonado por sistema, eu pego a organização do sistema da consultoria, quando, porque o dia a dia é corrido, você está correndo. Então, você fala assim, onde paramos? Aí você pega lá no sistema e você consegue se situar. E a Cris que atende a gente, ela é maravilhosa também, né? Muito bom. E você que veio do mercado de consultoria, você sabe exatamente qual é a dimensão do que é a nossa consultoria, né? Exatamente. Exatamente. Que legal. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Gente, muito bom, tá? Parabéns. Parabéns pela história de vocês. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. Tenho certeza que esse sistema, vou ver, já estou pensando aqui para quem que eu vou apresentar a vocês. Porque já tem uns nomes aparecendo na minha cabeça aqui, tá? Nós que temos essa gratidão e eu falo, nós somos felizes em ter tido a oportunidade de conhecer, né? O Ibelive, Conrado, Renata. Essa bagagem assim que não tem nem como mensurar, né? Isso foi um marco na nossa vida até como família, como empresa. Não é fácil trabalhar em família, né? Mas o que você traz para a gente, trouxe leveza. Eu falo, hoje o nosso casamento é muito melhor do que antes. Isso é o maior prêmio. Isso é o maior prêmio. E aí, eu tenho que fazer uma confissão aqui, né? No sentido de positivo, né? Que foi algo assim, quando eu cheguei para atuar com a Cintia, né? Era uma grande preocupação. E aí? Quem é o quê agora? Quem manda em quê? Como vai ser? E no primeiro momento, né? Assim, eu falei assim, entra aí. Falei assim, vamos sentir. E no começo, eu entendi, era natural que isso ia acontecer. Como ela está mais tempo na empresa, ela mandava, né? É assim. Putz, você não concordava. Falei assim, não vou discutir, né? Eu falei assim, tem que ficar quieto. Eu falei assim. Aí, de novo, eu falei assim, puxa vida, eu faria diferente. Não, não é desse jeito. Tá bom, e foi. E só que chegou um dado momento, que aí eu lembrei de um dia da imersão, que é falar assim, organograma. Tem que ter organograma. Separação de papéis. E aí, eu lembrei de você contando como vocês estruturaram, né? Como foi. E a sinergia boa que é entre vocês, né? Porque, em TES, você fala assim... E a Renata é financeiro. Eu sou comercial. São mundos diferentes. Exatamente. São mundos diferentes. Mas você... E aí, o que que eu, Madadora, entendi? Cara, a Renata tem que entender o que que eu faço no comercial e eu tenho que entrar mais no financeiro para entender mais detalhes do financeiro. Daí, o idioma começa a ficar muito mais alinhado, né? Então, definição de papéis, mas um entender o papel do departamento do outro. Exato. E uma figura interessante, que nessa distribuição de vocês, e até eu trouxe para nós, porque eu achei bem legal, eu falei assim, você é o fundador, mas você não tira o mérito da Renata. Mas você precisa ter alguém que coloca como aquele estratégico, né? O fundador. Porque você fala assim, a Renata pode ter ideias, você também tem ideias. No final, concilia, mas você tem um tom, um tom corrado, que você agora está distribuindo, né? Mas um tom corrado, né? Aí, com a Cintia, eu falei assim para ela, eu falei assim, tá, se a gente for numa linha que você vai dar outro tom, ok, eu vou ter que concordar. É isso que nós vamos fazer? Ou nesse momento novo que eu estou chegando, você aceita que eu dê o tom e você vá aparando as arestas? Eu fiz uma provocação, porque eu falei assim, vou mexer com a vaidade dela, porque ela está ali à frente há muito tempo. E para ter essa conversa, né? Então, eu falei assim, aí eu comecei, desenhar o organograma, foi uma construção, até chegar no dia que eu falei assim, você aceita que eu seja o CEO e dê o tom da empresa? Você tem toda a liberdade de falar, estou errado, estou falando besteira, mas tem que ter uma pessoa dando um tom com um novo viés, para a gente poder falar assim, temos que dar vida nova para a empresa. Não que estava ruim, mas a gente precisa agora mudar o foco, a gente vem discutindo o negócio. E no primeiro momento foi assim, meio que está bom, mas ficou meio emburrado, né? A gente é ser humano. Mas, no decorrer, aceitou, assumiu, e a gente hoje tem uma sinergia, um funcionamento fantástico. A gente aprende a admirar o que o... a eficiência do outro, né? Antes a gente tinha assim, era um relacionamento, ele me dava sugestões, eu fazia, mas não era um compromisso, né? Hoje virou o negócio, nossa, o negócio é um compromisso profissional. Então, é... A família de vocês agora, antes ele tinha uma outra atividade, agora a família de vocês depende do negócio, ou seja, tem que funcionar e ponto. Qual é a melhor pessoa para fazer funcionar? Tá bom, é isso. Mas é isso, e hoje estamos muito bem. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Muito feliz pela história de vocês. A gente aprende mais aqui, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende mais aqui nesse podcast. Muito bom, muito bom. Quando a gente chega no final, a gente sempre escolhe o título do podcast. Qual vai ser o título desse podcast? Ah, eu chamaria algo em torno de inovando como corretora. Legal. Inovando... Inovando o modelo de corretora. Inovando o modelo de corretora de seguros. É. Legal. Acho que legal. Você gosta? Eu gosto. Tem muito a ver com isso. Inovação, a plataforma. Inovando o modelo de corretora de seguros. É. Excelente. Inovando o modelo de corretora de seguros. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada pela abertura. Agradecemos o convite e ficamos muito felizes e honrados em compartilhar esse momento único que muitas pessoas gostariam de estar aqui, né? Mas essa oportunidade nos foi dada e acredito que nós precisávamos desse momento e estar aqui para que algo novo ou a nossa história seja carimbada com esse momento. Ah, muito legal. Fala para a gente de novo o nome da corretora de seguros de vocês, caso alguém queira fazer contato. É Conecta Vale, consultoria em seguros. nas redes sociais é arroba Conecta Vale com dois L's. Conecta Vale com dois L's. Isso. Conecta Vale com dois L's, tá? Excelente. Como é que é mesmo? Conecta Vale com dois L's. Isso. É isso, né? Tá, Conecta Vale com dois L's. Muito bom, excelente. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Podcast que aumenta os seus lucros. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. É isso. Até mais. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.